Opa! Opa! Não se molharam? Não, não. Começou agora a chuva. E o homem foi pro venido hoje? Hoje foi a prevenida. Foi de capa de chuva. Mas a pimentinha, ó. Tem surpresa a pimentinha. Tem presente pro pimentinha, Lu. Presente pro pimentinha aqui, ó. Ó. Tem presente ali, pimentinha. Deixa a mãe tirar aqui a guia. Isso, tira aí pro pimentinha que é ver os presentes que ele ganhou. Vamos ver o que é que tem aqui, filho. Aqui, ó. Pega ali, Lu. Tem presente de pimentinha aqui. Deixa o pai abrir, pimentinha. Deixa o pai abrir, pra lá. E é presente, meu filho. E chegou pra tu, homem. Deixa o pai abrir aqui que tu já ajuda. Ajuda a tirar. Azar, pimentinha. Pra lá, pra lá. Deixa o pai ajudar. Deixa o pai ajudar. Deixa o pai ajudar a tirar aqui, homem do céu. Vamos ver o que é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, homem do céu. E aí, ó. Olha aí, ó. Bichinho, pimentinha. Ó, que veio, pimentinha. Ajuda, pai, a abrir o pacote, pimentinha. Ajuda, pai, homem. Ajuda aí, ó. Aqui, ó. Ajuda, pai. Ajuda. Aí, ó. Vamos ver o que é que tem mais aqui, homem. Olha aqui, homem do céu. Deixa o pai ver, homem. Ó. Tem quadrinho da família pimentinha, Lu. Ó. Que lindo. Ó. Até quadrinho. Tem petisco. Ó. Pimentinha, ó. Petisco. Tem bichinho, pimentinha. Bolinha, ó. Ó, bolinha, homem. Ó. Tem mais aqui, ó. Sanduíche, ó. Pimentinha. Sanduíche, pimentinha, ó. Vamos ver quem é que mandou pimentinha. Vamos ver quem é que mandou pimentinha, né, pimentinha. Arraizar, pimentinha, velho. Deixa o pai arrombar aqui, deixa o pai arrombar. Deixa o pai arrombar aí, ó. Bichinho, 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 bicharada, homem. Aí, ó. Deixa eu ver quem é que mandou pimentinha. Carmen Lúcia Clemente dos Santos. Ela é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Mandou pimentinha, ó. Tente coisa, pimentinha. Petisco, quadrinho da família. Tem mais coisa aqui, pimentinha. Tem mais um presente aqui ainda, ó. Deixa o pai cortar aqui pra nós ver. Vamos ver o que é que é esse aqui, pimentinha. Vamos ver, ó. Mais uma coisa aqui, homem. Aí, aí, homem do céu. Deixa o pai abrir pra nós ver o que é que tem. Roupinha, pimentinha. Olha, roupinha com pimentinha. Ele quer pegar, quer vestir, ó. Ó, que bonita, pimentinha. Bem colorida. Bem colorida, homem do céu. Ó, quer vestir essa. Deixa o pai experimentar aqui no pescoço. Tem que tirar a capa de chuva daí. Aí, depois o pimentinha experimenta, né, pimentinha. Vamos ver quem que mandou pimentinha aí. Foi Nivalda Tonjoni. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado os fãs do pimentinha que mandaram o presente do pimentinha hoje. Calma, pimentinha. Vem dar uma brincada aqui, já, homem. Dá um petisco. É. Daqui a pouco já experimenta o petisco que tem, ó. Ó. Essa é a pimentinha. O pai já abre. É, daí já pulou. Já dá a pimentinha, tá? Olha aí, ó.